O que não fazer no check-in do avião? Pois não, senhora, pra onde a senhora vai? Aí sim, Flávio! Piores pensamentos filosóficos na fila da cadeira elétrica. Ah, eu sou o próximo, caralho! Ô, vamos agilizar aí, eu quero morrer ainda! Gente, como a gente tá no Brasil, a cadeira estragou, tomo liberado... Aê, obrigado! Quer dizer, eu tô vindo aqui seis semanas já... A pior simpatia do mundo! Ô, sapo! Nossa, eu tinha feito simpatia pra essa piada, não deu certo, cara! Cenas improváveis, os quatro de pé! O que não fazer numa fila de caixa eletrônico? Ela não vai sair daí, não? Tá escrito que é 24 horas... Eu quero ver agora propagandas improváveis para churrasqueiras! Cansado de assar suas carnes no fogão? Churrasqueira! Substitui o fogo! Fogo! Cara, é uma propaganda! Porque churrasca é várias coisas, se você não tem onde cremar a sua avó... E se Guerra nas Estrelas fosse uma telenovela brasileira? E aí? Como você tá, Tony Ramos? Brrrrrrrrr! Brrrrrrr! Onde você estava, Lucas, andadorra dos céus? Eu estava arrumando um plano... Capítulo final, né, gente? Ai, que legal! Os irmãos estão se casando! O Grande Amor é o tema do Quadrado Improvável e começa agora! Agora, dentro deste ursinho de pelúcia super bonito, tem uma surpresa só pra você! Assinado Admirador... Secreto! É Sazon! De amor! Jogo do Quadrado! Jogam os quatro jogadores, os quatro aí... Como é que você se chama? Pedro! Eu quero que vocês me falassem uma palavra qualquer com a letra P! Parafuso! Eu sou um paraguaio e vim aqui para matar-te! Para quê? Paraguaio! Eu sou um paraquedista e vim aqui para matar-te! Para quem? Paraquedista! Ah! Informação de quadrado, podem ir à frente... Palavras com a letra E! Elegante! Elegante vai ser o título da nossa cena! Quanto custa, então, esse sapato de jacaré? Este cocodilo... Este cocodilo... Porque ele é um jacaré... Este cocodilo se alimentou sua vida inteira de carne maturada! Carne dos melhores bois da Argentina! Este cocodilo recebia massagens de orientais... Porque eles são os melhores massageadores que existem durante toda a sua vida! Este cocodilo... Era CEO de uma empresa! Jogo do Troca hoje para o Tomé, Elidio e Daniel. De pé, vocês três! Ah... E você quer mudar o seu nome para? Eu quero mudar para... O caso dele é sério, o nome dele é Elidio, mas deixa eu primeiro! Cenas Improváveis, senhoras e senhores! Possível conversa entre crianças no transporte escolar! Nossa, na boa! Eu não aguento mais, tenho que esperar tanto pra chegar em casa! Roberto, entra pra dentro da vã! Quem está fora? Que saco! É uma mímica! É uma mímica! Tem que fazer uma mímica! É mim, o cara trabalha com isso! O cara trabalha com isso! É uma mímica! Eu posso, ao invés de descer na minha casa, descer na sua? Não sei se você não me enganou! É uma mímica! É uma mímica! É uma mímica! E mato você também, se você não deixar! É... Cenas não vistas de um duelo de Velho Oeste! Vamos ser justos, ok? Aham! Eu passo primeiro! Hipoglose é bom para essa dúvida, assim... Oh, meu Deus! Estão que não me aguento, homem! Oh, meu Deus! Yeah! Cenas improváveis! Jogam os quatro! Piores momentos para chover! Choveu, né? Choveu, né? Oh, chover! Vamos jogar cenas improváveis, todo mundo de pé? Propagandas improváveis para manteiga! Manteiga... Ah... Manteiga... Ah... Manteiga... Eu passei manteiga... Quero ver você comer... Possível conversa entre salgadinhos de festa! Parece que ela vem hoje! Ah não! Ela vem! Oh, bolinha de queijo! Tu és inalcançável! O pior eleitor do mundo! O pior eleitor do mundo! Caralho, eu liberei o Akuma! Porra! Rápido, me fala quem é o vice do Akuma! Estilos e quem vai jogar é o Daniel e a Cris, os dois de pé, por favor! Shakespeare! Fui até... Fui até... E disse A! Ai de mim! Que toco neste carro outrora, meu amado! E agora que já, sem gasolina, sem nada... Ides! Ides! Ides embora! Samurai! Cacau! 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 Eu, menina, menina, não tô... Vai, samurai, né? Samurai é coisa de menino! Menina, fica em casa fazendo coisa de casa procriando! 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 Fica luta vocês, não tem nada a ver com isso! Eu caguei! Eu sou menina, não vou pagar ela! Não! Eu sou pro clio! Pro clio! Pro clio! Essa criança vem dentro de mim, mas não mole! Mole! Ele subiu este tubo! Tchau, tchau!